A atriz Maria Antonieta de Las Nieves, que interpreta a personagem chiquinha do seriado Chaves, lançou um livro chamado Eu Amo a Família. O livro faz parte de uma campanha preventiva contra o abuso e assédio sexual em crianças, apresentando dicas da atriz mexicana com histórias que ensinam valores e princípios de uma vida em família. A obra será apresentada e distribuída em escolas públicas e privadas, com o objetivo de alcançar 15 mil crianças. O material foi apresentado durante uma conferência de imprensa do Ministério da Educação e Ciência, o MEC. O livro contém uma série de conversas acompanhadas de imagens e caricaturas de chiquinha. São respostas dadas que podem ser facilmente interpretadas por meninas e meninos, que buscam a mensagem de prevenção com bons valores e princípios saudáveis. Parabéns, nossa eterna e querida chiquinha!